E tem outro assunto também, aproveitar que o doutor está aqui, a gente vai falar com o delegado, é que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas e também o COD, o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar, apreenderam 300 quilos de defensivos agrícolas. A gente sabe que é questão para usar em lavoura e tudo mais, mas tem que se saber a procedência, né? Isso aí tem que ser defensivo autorizado, o uso no Brasil. O que era nesse caso aí e como é que foi mais essa ação, doutor? Essa ação aí é uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da DECA e da PM, por meio do COD. Eles deflagramam essa operação, conseguiam prender 300 quilos de defensivos, uma carga avaliada em aproximadamente 20 mil reais. E eles pegavam um defensivo e falsificavam, criavam novos autodefensivos, 10 defensivos agrícolas e revendiam. Isso aí você lesa não só, lesa a sociedade, os agricultores que ficam comprando defensivos sem necessidade e ainda leva a questão de tributação, né? Que há uma perda tributária muito grande para o Estado de Goiás. Muito obrigado, delegado. Grande abraço. Eu sei que logo vocês vão conseguir prender aqueles dois sujeitos ali. O guardãozinho. Muito obrigado pela participação. Obrigado.